Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já está no ar. E nessa terça-feira, o candidato Serafim Correia anunciou que vai apoiar Marcelo Ramos do PR no segundo turno. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. O deputado estadual Serafim Correia, que disputou as eleições municipais para a Prefeitura de Manaus, que acabou perdendo com 113 mil votos após uma reunião com o partido PSB, foi decidido que o apoio para o segundo turno será para o candidato Marcelo Ramos do PR. Quem vai falar melhor sobre o assunto é o deputado Serafim Correia. Seja bem-vindo à TV em Tempo. Deputado, qual foi a negociação? Bem, primeiro nós analisamos os números, os resultados das eleições. 65% da cidade disse que quer mudança e 35% disse que quer continuação. Diante desse contexto, nós estabelecemos uma conversa com o candidato Marcelo Ramos, acompanhado do seu vice Josué Neto, e o partido colocou as condições para que nós o apoiassemos. Condições essas que são ele adotar cinco medidas previstas no nosso plano de governo. Essas medidas são o brasão da Prefeitura a partir do dia 1º de janeiro, será o único símbolo oficial da Prefeitura, acaba qualquer marca pessoal. Segundo, transparência total, todos os dados na internet. Terceiro, meia na catraca para os estudantes. Quarto, cancelar o protesto de 300 mil títulos cobrando IPTU de pessoas carentes. E quinto, a volta da integração temporal plena. Houve alguma conversa com outro candidato? Não, não houve. O partido decidiu que primeiro ele reuniria internamente e quando chegasse a uma conclusão, chamaria o candidato que a gente tivesse feito a opção. Isso aconteceu e nós chamamos o Marcelo Ramos, acompanhado do seu vice Josué Neto. Deputado, muito obrigado pelas informações. Eu volto com você no estúdio. E o candidato Silas Câmara, o terceiro mais votado nas eleições para a Prefeitura de Manaus, também vai apoiar Marcelo Ramos. Quem tem as informações para a gente é o repórter Danilo Alves. Pois é, dois dos candidatos derrotados no primeiro turno anunciaram apoio a Marcelo Ramos para a segunda etapa das eleições. Silas Câmara, o terceiro lugar, o terceiro mais votado nas eleições. Ele que teve 115 mil votos e é do Partido Republicano Brasileiro, anunciou a aliança na noite de ontem, mas deve oficializar um evento na quinta-feira. Ele disse que apoia Marcelo por conta de projetos que o candidato tem para caso fosse eleito. No caso, a escola de tempo integral, a transparência nas contas públicas e também a atenção básica na saúde e também segurança. Outro candidato, no caso, o quarto mais votado, José Ricardo do PT, não anunciou nenhum apoio e disse que se abstende apoio por conta de não concordar com algumas situações de ambos os partidos. Então, até o momento, não vai apoiar nem Arthur Vigílio Neto e nem Marcelo Ramos. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Obrigada, Danilo. A gente volta a falar do incêndio que atingiu sete casas em Petrópolis no início da semana. Uma paróquia próxima da comunidade faz uma campanha para arrecadar doações. Tudo será destinado às famílias. As sacolas ainda são poucas, mas ajuda vai ser grande e tem vindo de toda a cidade. A igreja Santa Catarina de Sena, que fica próximo ao local do incêndio, tem recebido as doações e distribuído para as famílias. Frei Manuel é quem tem coordenado o trabalho. Quem não puder vir até aqui, ainda tem como fazer a doação. Graças a Deus tem sido até boa a recepção e temos recebido muitas ligações de pessoas que nos chamam para buscar. Itaciara, que mora aqui perto, viu toda a agonia na hora do incêndio. Ela doou alimentos e material de limpeza. Primeiro foi o desespero das pessoas. Eu estava na frente de casa e o fogo estava muito alto, as pessoas correndo desesperadas. E se a gente pode ajudar, a gente ajuda. A ideia é arrecadar o máximo de doações, desde alimentos a colchões. Além de roupas, eletrodomésticos e outros objetos. As famílias que moravam nessa área são de baixa renda. Muitas levaram anos para construir as casas. Eles já fizeram uma reunião e decidiram que não vão sair dali. Caso a área seja liberada pela defesa civil, eles vão precisar de material de construção para reerguer as casas. E agora falamos de esporte. Vasco e Londrina se enfrentam neste sábado pela Série B do Brasileiro na Arena da Amazônia. Apesar das vendas fracas, a torcida do Cruz Maltino está confiante na vitória. Seu Augusto é daqueles vascaínos fanáticos. Ele aproveita todas as oportunidades que tem para assistir ao jogo do time. O tanto que posso, eu vou. Eu, por exemplo, a última final do campeonato carioca, infelizmente eu não pude ir. Mas eu assisti diversas finais no Rio de Janeiro. Inclusive quando o Vasco foi campeão em 77, em cima do Flamengo. Com o gol de Roberto Dinamite, que o Zico perdeu o pênalti. Essa é uma paixão que passou de pai para filho e neto. Eduardo também é Cruz Maltino e não dá para negar esse amor. Vai ser um jogo bom, né? Técnico, tático. Onde o Vasco, de preferência, possa ganhar, né? Eu quero que seja 3x0 o gol do Nenê, né? O jogo é aqui em Manaus pela trigésima rodada da Série B do Brasileirão. E os torcedores estão confiantes. Quase 40 mil ingressos estão à venda para o confronto entre Vasco e Londrina. Até agora foram vendidos 8 mil. O jogo é no próximo sábado na Arena da Amazônia e aqui na bilheteria o movimento ainda está fraco. Mas a expectativa é que até o dia do jogo as vendas aumentem. Mais de 40 mil ingressos foram colocados à venda. A gente já tem aí mais de 8 mil vendidos. Preço único é 60 reais, cadeira superior e inferior. Então, com isso, a gente espera que o público venha, compareça e prestigie o Vasco no dia 8. Mas mesmo com o movimento fraco, já tem gente comprando. Seu Albênis garantiu o ingresso. Ele é da Paraíba e está de passagem na cidade. E olha que o time dele é outro. Mas vai ao jogo só para conhecer a Arena. Qual que é o seu time? É, Fluminense. Você vai fazer esse sacrifício? É, vai fazer esse sacrifício. Ricardo é daqui mesmo. O vascaíno já marcou presença no jogo de sábado. O Vasco e Manaus é festa, entendeu? A torcida corresponde, o time corresponde. E é só alegre. A gente já foi bicampeão, agora invicto. E vamos ser campeão da Série B mesmo, que o lugar do Vasco é na Série A. E é só festa. Você vai ver que vai lotar isso aí, como sempre. É, dá para perceber que os torcedores têm o sonho de ver o time voltar à Série A. E se for por causa de incentivo, isso não vai faltar. É mesmo, não dá fuzaca. Vasco, Vasco, Vasco. E olha, você já ouviu falar do Bicicross BMX? É um esporte que vem crescendo em Manaus. Dois atletas vão até disputar um campeonato em São Paulo. O problema é que eles estão sem patrocínio para isso. Esse é Paulo Pesca, há 32 anos, há 11 e pratica o Bicicross. Esse aqui é Fabrício Melo, 25 anos, e desde os 4 é apaixonado pela prática do esporte. O Bicicross BMX é um esporte praticado com bicicletas especiais. Uma espécie de corrida em pistas de terra. Surgiu no final da década de 50, na Europa, e se popularizou na Califórnia, no começo dos anos 60. Aqui em Manaus, ele é disputado por idade. E esses dois atletas já possuem vários títulos. O Fábio, por exemplo, já foi campeão até em outros estados. Eu sou atual campeão da Elite Man aqui em 2015, né? Fui campeão em Boa Vista já em 2012, campeão em Altazes, Rio Perito da Erva. Fui a primeira etapa do Campeonato Brasileiro em Goiânia, como também ganhei a primeira etapa lá do Campeonato Brasileiro em Goiânia. O Fabrício também representa. Comecei com 4 anos de idade e eu gostei muito, né? Minha família já praticava. Aí eu corri vários campeonatos amazonenses quando criança, fui campeão de alguns. Fui vice-campeão ano passado e esse ano a gente está conseguindo liderar o campeonato. E em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Eles treinam toda terça e quinta nesta pista improvisada, próxima ao Igarapé do Passarinho, no Nova Cidade, na Zona Norte da capital. No mês que vem, eles vão para São Paulo, disputaram o campeonato. Mas antes, eles têm uma outra batalha, a busca por patrocínio. A mesma dificuldade da maioria dos esportes, né? Patrocínio, ninguém ajuda o esporte no Amazonas e assim como outros estados também, né? Agora a gente está tentando correr atrás. Como a gente teve uma etapa que a gente foi campeão lá, a gente está tentando buscar uma ajuda de custo para a gente viajar, né? Porque a dificuldade lá para São Paulo é maior, o custo é maior. É, se tudo der certo e os meninos conseguirem uma força, no dia 5 de novembro, em Jarinu, São Paulo, eles vão até lá representar o Amazonas. Cara, no momento, o meu maior desejo é ser campeão brasileiro. É um sonho para mim isso. A gente treina no foco, manter a fé em Deus e a gente vai lá e conquistar esse título para o Amazonas. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até amanhã.